Hoje é um dia importante para toda a comunidade escolar. Talvez ninguém tenha parado para refletir, mas esta cerimônia de posse não influencia somente na vida de vocês. O trabalho diário que vocês realizarão nos próximos três anos irá impactar a vida de todos os alunos da rede municipal de Itaguaí. A escola, para mim, é o primeiro ponto saudável que uma comunidade tem de apoio na sua realidade. Mas o que eu quero dizer hoje é que vocês são vitoriosos, vão estar recebendo o termo de posse hoje, o certificado de posse hoje, para dizer que sob a sua responsabilidade há uma comunidade. E eu quero parabenizar, dizer para vocês, a Secretaria de Educação está aí de portas, braços, coração aberto. E eu só quero parabenizar a todos vocês por mais um mandato, por mais três anos de responsabilidade de estarem à frente das escolas, das nossas crianças. Muitos pais me mandam mensagem durante a eleição, prefeito, o que a gente faz? Eu falo, a diretora é boa? É, eu vou dar ela. É simples, não precisa de muita dificuldade. A gente quer o melhor para as nossas crianças, a gente quer o melhor para os nossos alunos. E que a gente possa ter os próximos três anos de direção de escola, que se Deus fizesse esses problemas que a gente teve nos anos passados, a gente poder ter de verdade uma direção de paz, tranquilidade, o melhor para as nossas crianças, para ter futuro. Trabalhando sempre! Prefeitura de Itaguaí. Trabalhando sempre!